A Sura da Estrela Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Pela Estrela, quando declina Vosso companheiro não se descaminhou, nem se transviou E não fala por paixão Sua fala não é senão revelação a ele revelada Ensina-lhe o anjo Gabriel, o venente em força Possuidor de sensatez Então apareceu-lhe estático em sua imagem original Enquanto estava no horizonte mais alto Em seguida, aproximou-se e achegou-se a ele E ficou à distância de dois arcos ou mais próximo ainda Então ele revelou a seu servo o que lhe revelou O coração de Muhammad não desmentiu o que viu Então, ao tercais com ele sobre o que vê E com o efeito, viu-o outra vez Junto da Sidrat Al-Muntah Junto dela está o jardim de Al-Mautah Quando encobriu as Sidratah, o que a encobriu A vista não se lhe desviou Nem foi além Com o efeito, ele viu algo dos grandiosos sinais do seu senhor Vistes então Al-Alata e Al-Uzah E a outra Manat, a terceira, que nada podem É de vós o varão e dele a varoa? Esta é, nesse caso, uma partilha iníqua Se lhe desviou Os ídolos não são senão nomes que nomeastes vós e vossos pais, dos quais Allah não fez de ser comprovação alguma. Eles não seguem senão as conjeturas e aquilo pelo qual as almas se apaixonam, e com efeito chegou-lhes a orientação de seu Senhor. Será que o ser humano tem o que ambiciona? Então de Allah é a derradeira vida e a primeira. E quantos anjos há nos céus cuja intercessão de nada valerá se não após Allah permiti-la a quem quiser e a quem lhe agradar? Por certo, os que não creem na derradeira vida nomeiam os anjos com nomes de varoa. E disso eles não têm ciência alguma, não seguem senão as conjeturas, e por certo, as conjeturas de nada valem diante da verdade. Então Muhammad dá de ombros a quem volta às costas a nossa mensagem e não deseja senão a vida terrena. Esse é seu alcance da ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem se guia. E é de Allah o que há nos céus e o que há na terra para recompensar os que mal fazem pelo que fazem e recompensar os que bem fazem como a mais bela recompensa. 119. Estes são os que evitam os maiores pecados e as obscenidades Exceto as faltas menores Por certo, teu Senhor é de munificente perdão Ele é bem sabedor de vós Quando vos fez surgir da terra E quando éreis embriões nos ventres de vossas mães Então, não vos pretendais dignos Ele é bem sabedor de quem é piedoso Então, viste aquele que voltou às costas E deu um pouco e parou por avareza Tem ele a ciência do invisível? Então, o vê? Não foi ele informado do que há nas páginas de Moisés E nas de Abraão, que cumpriu seu dever Que nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra E que não há para o ser humano, senão o que adquire com seu esforço E que seu esforço será visto Em seguida, será recompensado com a mais completa recompensa E que até o Senhor será o término de tudo E que ele é quem faz rir e faz chorar E que ele é quem faz rir e faz chorar E que ele é quem dá a morte e dá a vida E que ele é quem criou o casal O varão e a varoa De gota seminal, quando ejaculada E que ele é quem faz rir e faz chorar E que ele é quem derradeiro surgimento E que ele é quem enriquece e empobrece e que ele é quem é o Senhor das Sírios e que ele é quem aniquilou os primeiros povos de Ad e de Tamud, então a ninguém deixou ficar e o povo de Noé, antes por certo, eram mais injustos e mais transgressores e as cidades tombadas, fê-las cair e encobriu-as o que as encobriu então, qual das mercês de teu Senhor, tu homem, altercas? este é um admoestador, dentre os primeiros admoestadores aproxima-se a hora iminente ninguém, além de Allah, poderá descobri-la então, admirai-vos desta mensagem? e rides e não chorais enquanto estáis brincando então, prosternai-vos diante de Allah e adorai